É que a violência e a barbaridade que levou a sua vida nos choca profundamente e nos faz questionar a presença do mal no meio de nós. Como advogado, trabalhou incansavelmente em prol da justiça, certamente, defendendo os direitos dos mais vulneráveis e empenhando-se na promoção do bem comum. Se calhar, terá sido por isso que não foi bem entendido nem acolhido. O fato de ter partido antes de alcançar a excelência física não diminui a plenitude da sua vida, nem o significado enorme que ganhou a sua vida. Para nós que hoje o despedimos, a sua vida breve, mas intensa, é uma mensagem poderosa. Qual é a mensagem? O valor de uma pessoa não se mede pela quantidade de dias vividos, mas pela qualidade de amor, de justiça e de verdade que semeou no coração de muitas pessoas. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento que afeta tantas famílias nossas, especialmente quando se trata de vidas interrompidas de forma tão brutal. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento que afeta tantas famílias nossas, mas apenas que apenas se tratassem rápido. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento do time. A gente tem que ser indiferentes ao sofrimento do tempo, não podemos ser indiferentes ao sofrimento do tempo. O que é isso?